Música Bem vindos ao quarto episódio de AMV Office Makeover Nós vamos agora comprar as madeiras, as tais madeiras que faltam só que o senhor ainda não as vai conseguir montar portanto nós vamos levar alguns elementos decorativos que temos aqui em casa para o escritório vamos também levar, por isso a primeira paragem vai ser a compra das madeiras e depois levar alguns elementos decorativos eu não sei ao certo como é que vai ficar este episódio mas isto está mesmo quase no fim, temos pelo menos mais dois episódios espero eu que daqui a duas semanas fico pronto, não é? e é isto malta, venham connosco e aí vamos então comprar as madeiras, eu estou a perguntar à Tânia porque já não me lembro quais foram as madeiras estou em que não saímos disto então estou no whatsapp a perguntar à Tânia quais é que são as madeiras o tempo de cozinha, aham o tempo de cozinha é este, o painel, pino eu acho que é exatamente este daqui isto a questão é, como é que vamos ampliar isto daqui importado, acho que cortam para na loura e o tempo do móvel do escritório é painel, cacho e branco acho que deve ser deste daqui este não, não é este é este que morre por isso vamos perguntar a alguém e já voltamos a conversar sim bem, e este é a madeira para nós taparmos o estádio vizinho também para isolar melhor o som é tipo de contraplacado acho que eu vou recomendar o que eu estou a trocar vamos recomendar o que eu estou a trocar é isto, não é? está a suda com coisa ok aqui, a minha preferidora é que é assim, o armário é que é o lateral, sabe ser? não sei e também para pôr nós chegámos a medida a contar com quase que a minha se consegui então montar esta flora é para ficar aqui embaixo desta janela acho que ficou super bonitinho um pouco de baixo e pronto não se fizer de arrasto super bonitinho eu juro que isso passa lá em cima está escuro aqui? parece que não é ruim como é que isso vai aqui? ah, não estou aqui mais foi difícil montar estas cadeiras aqui? não é fácil hã? não é mais ou menos minha mãe disse-me que tu voltaste a montar depois já tem montado sim esta vez sempre com buracos por preencher bom dia bom dia bom dia malta a gente agora para o escritório porque finalmente chegaram as madeiras as ditas madeiras eles já lá estão à porta porque não ligaram meia hora antes avisar que não teve-se queimar a calhada só pôs uns pozinhos e vamos lá ver agora vocês vêm connosco? bem malta muito rápido já cá estamos de volta no escritório já tenho aqui mais tábuas vieram cá deixar agora estas porque foi tudo um bocado por partes e no entanto ontem foi o casamento da Mia então ainda estou um bocado a dormir em pé mas vou-vos mostrar então as nossas tábuas vamos então esta daqui que é a bancada da cozinha estas são duas e depois estas madeiras que é para tapar uns vidros e melhorar a acústica esta lá digamos desta sala e agora esta madeirinha daqui que é tão bonita este empinho para esta dona aqui isto está aqui posto mas atenção isto não vai ficar aqui assim isto é só mesmo para nós sabermos porque temos estas coisas todas vejam só que lindeza falta aqui um M AMV Dream Team pronto temos estas caixas que tínhamos lá em casa e ainda temos aqui já um cheirinho este é o meu preferido da Zara Home que é o Black Vanilla é ótimo e depois temos dois captos e pronto aí isto mal táuu vou-vos mostrar as minhas floreiras também eu acho que já tinha mostrado estivemos a montar no outro dia faltam-nos as plantinhas para aqui e agora vamos lá acima bem acima acho que não há nada de novo para mostrar mas nada como vou partilhar com vocês tem a ver não há nada de novo a única coisa que eu fiz foi mesmo pôr estes dois charrios aqui e agora vem aqui o senhor Rui colocar é colocar isto aqui em cima estas por isso não estáis a luta a contactar estou morto aqui e estico pronto estou morto aqui de sono vamos dar-vos um pequeno update de antes sem mais deirinhas e depois vamos dar-vos o depois também comprei este espelho porque estava em saltos achei muito giro e estes sapatos são da festa da Mia ontem da festa do casamento da Mia muito engraçado bem malta é isto que se passa aqui entretanto já temos isto aplicado vou juntar temos então aqui esta bancada é muito caro já temos isto tudo aqui de cima isto nunca mais acaba oh meu Deus mas devo dizer que fiquei apaixonada pelo Pinho é lindo e temos a Tânia que está de volta porque o outro braço vai ter a tua comida não, não é isso normalmente este braço mas a vida não fica ao tempo porque fica desfazado certo é isto 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 mais um dia e esta é a situação que se vive no AMV Office Makeover bem é isto vamos arrancar vamos lá esse lugar galei não e assim não vou o que é gostaria que bem malta agora trouxe mais esta de pinha que é para pôr ali no meu chá rio Eu acho que isto está a ficar de um dia, mas está dado um monte de trabalho. Temos que andar sempre até lá de cá à frente e buscar madeiras, tábulas e coisas. Estar sempre cheio, cheio e cheio. Nem sei como é que está a ficar este IMVL, este episódio, porque basicamente a semana passada eu não tinha nada para pôr porque não aconteceu nada. Porque estávamos aos pés porque ia se entregar coisas, então não havia conteúdo suficiente para inserir o episódio. Mas estamos mesmo quase a acabar. Está a ficar de ser muito justo. Está um sonho. Vai ficar muito giro, pois o nosso amigo Rui vai pregar isto aqui. Música 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 Música